E aí galera, beleza? Direto com vocês, com mais um vídeo, estamos com ele novamente E eu ia fazer o Capitão Pátria vs o Trem Eu queria fazer o Trem Bala, mas tá bem difícil de falar Mas enfim galera, a gente vai fazer o Capitão Pátria vs o Superman, ou o Super Homem Eles são bem semelhantes, os poderes aí Quem assistiu a série e vê que os poderes é bem parecida, até a roupa né, é bem parecida com a do Superman E hoje a gente vai enfrentar ele aqui, pra ver qual dos dois sai vivo nesta batalha Como vocês podem ver ali embaixo, a barrinha Tem uma barrinha de vida, então pode acontecer de um dos dois falecer E quem você acha que vence? É lógico né, que aqui dentro do jogo Não dá pra ter uma noção, mas Normalmente a galera sempre gosta de querer colocar um herói pra ver quem é mais forte Quem venceria, Goku venceria, não sei quem A galera gosta disso daí Mas enfim galera, tô aqui nessa área aqui que ela é bem aberta pra gente poder brigar Então é só esperar o Superman chegar aqui pra tentar parar esse outro E é loucaço, que assistiu a série e vê que o homem é loucão irmão É, bora Ih, chegou, chegou Ih, caramba, peraí, peraí Caraca, já tá soprando, ele vim Toma Nossa mano, peraí, 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 que não tem esse poder não Toma, toma, toma Eita, ó Ó Caraca, tô dando um pau Um pau não, um pau Meu Deus Cadê, cadê, cadê Caraca, que pau que ele tomou Perdeu já? Não é possível Não é possível, velho Olha isso Caraca, foi rápido Foi rápido Mano, é difícil mexer, pilotar ele aqui, velho Vamos lá Rapaz, será que isso aconteceria, mano? Aí Um homem quebrado Será que eu consigo pegar ele? Ó Caraca, parceiro Olha o Superman, até a polícia tá aqui agora Não, não venceu o saco não, hein E aí, vamos ter um round 2? Mano, que paulada que ele tomou, velho Eu também não tenho vida infinita, galera Ele tirou um pouquinho da minha vida ali, ó Só pra vocês verem aí que ele Eu não tenho vida infinita Vai daqui, policial Ah lá Green card? Como assim? Eu sou o Capitão Pátria Tá falando de green card aí Um cidadão americano Ó Peraí, galera Vamos ter melhor de 3, hein Melhor de 3 Eu não vou pegar leve não, mano Vou dar um... Vou sair daqui de perto dessa polícia Mas o Superman tomou um pau, velho Lógico que quem tá controlando Capitão Pátria sou eu E quem tá controlando Superman É a inteligência artificial Então não sei se isso faz alguma diferença Mas enfim Bora chamar o homem novamente aqui Que ele provavelmente foi se recuperar Para o segundo rolo Melhor de 3, hein Se eu vencer agora Acabou Acabou o vídeo Beleza? Não vou ficar enrolando não Ó, já chegou Já chegou Chegou bravo aqui Cadê ele? Tá tentando me acertar, mano Tá tentando me acertar Ai Caraca, deu uma porradaça nele, velho Vou voar a capa bugadaça Olha a capa bugadaça, parceiro Vai Cadê ele? Tá vindo, hein Tá vindo Cadê? Fica atento aqui Eita, cadê? Ali, ali, ali Ali, ali Ó Olha, mano Tira dano pra caramba Peraí, peraí E aí, caramba Meu Deus Ah, tomou Tomou Caramba, superman Peraí Ai Ai, ai Peraí Calma aí, cara Quando ele começa a bater Meu Deus Laser nele Laser nele Laser nele Laser nele Ai, meu Deus Peraí, peraí Vou concentrar Vou concentrar Ah, já era, mano Ih 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 Moleque Olha o Capitão Pátria aí, parceiro Apá, mas eu tomei um pauzinho, mano Olha lá, minha vida ficou um pouquinho Eu acho que ele deve ter o Não sei se o meu boneco é mais resistente Mas eu acho que ele deve ter a mesma vida que eu, mano Eu acho que ele deve ter a mesma vida que eu, sim, mano Aí, ó É, mano Não deu pra ele Não deu, não deu Será que a gente venceria o Hulk? Goku? Não sei, mano Pô, se vocês quiserem ver aí Sai daqui, mano Policial chato Vamos voar aqui Vamos voar Será que a gente venceria o Hulk? Ou venceria o Goku? Mas Nessa briga aqui Eu O Capitão Pátria, mano Falei, é melhor de três Eu jogar com ele Já queria jogar com ele Vamos parar aqui Aí Aí, galera Vocês curtiram o mod? Eu achei que ficou meio, né Cara de bebezão, né, mano Sei lá O cabelo Deveria estar mais penteado pra trás Mais cortado do lado Mas, enfim Eu não lembro muito bem se É que, cara Se a gente vai esquecendo Mas eu não lembro se ele tá assim Com o cabelo na primeira temporada Talvez o cara tenha pego aí O mod da primeira temporada Mas acho que o Capitão Pátria Sempre teve o cabelo mais baixo Aqui na lateral E penteado pra trás, né Aqui tá, sei lá, velho Mas, enfim, galera Bom, gostou do vídeo? Se inscreve aí Deixa o like Compartilha aí Pra ajudar na divulgação, beleza? Importante Boa Aí, vamos subir aqui Pra aqui no ar Afastar aqui um pouquinho a câmera Quando ele tá no ar Você não consegue ir pra frente dele Só quando ele tá no chão mesmo Mas é da hora, né, mano Olha a capa, velho Que louco Mas, enfim, galera Comenta alguma coisa aí Me segue nas redes sociais Tá aqui no cantinho aqui em cima E é nóis Tamo junto, valeu Superman derrotado Fui!